A presença de Lourival Santana e Fernanda Manhota, muito obrigada pela presença de vocês, uma honra a gente tratar sobre esse assunto aqui. Lourival, vou começar com as damas nessa discussão, porque, Fernanda, acho que a questão, enfim, que está todo mundo se perguntando agora, inclusive a pergunta de um milhão de dólares, é o que acontece com esse presidente até o momento das eleições. Ele pode ser preso? Oi, Ju, muito boa tarde a você, ao Lourival, a todos que nos acompanham por aqui em mais um 360. De fato, Ju, essa resposta é bem difícil. É difícil porque, pela primeira vez, nós temos um presidente norte-americano condenado por um crime e, portanto, essa falta de precedência dificulta o traçar de um horizonte com base em algum parâmetro anterior. A própria legislação americana, a Constituição, as leis penais e cíveis, elas não contavam com isso e, portanto, sem dúvida, vão agora abrir espaço para que se desenhe uma estrutura jurídica e institucional que, para o futuro, dê conta de situações desse tipo. O que a maioria dos juristas americanos tem dito é que, uma vez condenado por esse júri composto por 12 americanos, é muito provável que a sentença, a ser anunciada no dia 11 de julho, ela seja uma sentença que, evidentemente, tem alinhamento com essa condenação. Então, é claro que o juiz vai puni-lo de certa forma, mas há uma expectativa de que exista aí um cuidado na dosimetria, justamente, dessa punição. É improvável, até esse momento, segundo a maior parte dos estudiosos desse tipo de caso, que o presidente Trump, de fato, vá parar na cadeia, como poderia ser uma das possibilidades. O range, a gama de variações, vai desde serviço comunitário até a prisão convencional. O que a maioria aposta, por enquanto, é que deve ficar no meio do caminho, ele deve receber uma pena de prisão, mas uma prisão que deve, pelo menos, ser uma prisão domiciliar. Agora, é evidente que a gente tem, para além da implicação jurídica e do cumprimento da pena, uma série de repercussões também no campo político, porque, como a gente já tem falado aqui na nossa cobertura, o timing disso tudo é bem curioso, quer dizer, ele acabou de ser condenado por unanimidade pelas 34 acusações, num contexto em que nós tivemos 12 cidadãos comuns participando de um júri, com provas materiais, com provas documentais bastante, enfim, conclusivas. E agora, nós temos a sentença sendo anunciada no dia 11 e, pouco mais de uma semana depois, o Trump, provavelmente, sendo anunciado formalmente na Convenção Nacional Republicana como candidato. E, portanto, a gente vai ter aí esse embrólio do ponto de vista político se manifestando. Acredito que a gente vai explorar isso depois, não vou entrar nesse mérito agora, porque também quero ouvir o Lorival, mas me parece que, para além do se o Trump vai ser preso ou não, se ele vai cumprir prisão convencional ou não, a grande pergunta é como isso afeta politicamente o Trump, quer dizer, ele se torna mais competitivo, como agora candidato a presidente, ele vai encampar o discurso e conseguir convencer as pessoas de que ele é um perseguido e merece receber voto ou, ao contrário, os indecisos, os independentes vão abandoná-lo em alguma medida por acreditar que ele não está à altura do cargo. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E como não tem o precedente, conforme eu havia dito, os próprios dados são inconsistentes. Depois eu vou trazer aqui para o nosso público alguns números que eu separei e as pesquisas elas são totalmente inconclusivas. Tem pesquisas que dão conta, nesse momento, de apontar que a opinião pública tende a rejeitar um candidato condenado, que seria uma boa notícia para o Biden. Mas outras pesquisas, a partir de uma outra metodologia, sinalizam que não necessariamente, que muita gente é indiferente ao que acontece no campo da justiça. Então, tem pano para manga, viu, Ju? Hoje a gente vai explorar bastante isso tudo por aqui.